A questão mais importante no meu ponto de vista, eu vejo inclusive que pela irritação e algumas falas que V. Exª fez aqui, e não se irrite conosco não, nós estamos cumprindo aqui o nosso papel, eu sinto que V. Exª não está em uma posição cômoda. Aliás, eu até vejo que aqui, quando vem algumas pessoas, vem gente de todo canto para defender, não é verdade? Até o senador Flávio Bolsonaro vem para aqui. Hoje, cadê o Ciro Nogueira? Cadê os outros? V. Exª está só aí. V. Exª está abandonado aqui. Está certo? Então, eu entendo, eu não acredito que V. Exª, se tivesse o poder de decidir se faria ou não essa Copa América, que V. Exª aceitaria fazer. Se o presidente dissesse, a decisão é sua, ministro, eu tenho certeza que V. Exª diria, não vai fazer. A situação de V. Exª hoje é extremamente incômoda. V. Exª foi ao Estado de Pernambuco, com muita alegria nós recebemos V. Exª, mas V. Exª não tinha um deputado da base do governo lhe apoiando, lá, lhe acompanhando. V. Exª entregou um concentrador de oxigênio que o governador do Estado já tinha entregue. Ainda botaram V. Exª nessa situação... Vexatória. Vexatória. Quer dizer, eu acho que V. Exª está saindo. Eu acho. Eu torço que não. Porque eu acho... Eu também torço que não, porque pode vir. Não é o... Pode ser que Pazuello voa. Mas eu acho que não há possibilidade de alguém que queira fazer um trabalho sério nesse país, de poder fazê-lo dentro desse governo. É o mesmo problema da doutora Luana. Vem aqui e falou que era técnica, que era não sei o quê. Era técnica, era tudo, mas veio participar de um governo como esse. Então, eu espero que esse objetivo seja conquistado, de nós termos toda a população vacinada até o final do ano, mas não acredito muito, não. Por último, eu queria perguntar à V. Exª sobre a questão do kit intubação. Os... Eu recebi informações dos secretários estaduais de saúde de que a situação é muito difícil em relação aos kits intubação, não é? Eles dizem, por exemplo, que as aquisições por registro de preços nacionais pelo Ministério da Saúde estão sendo realizadas, mas que as entregas ocorrem de uma maneira parcelada, com pequenos quantitativos. Então, por exemplo, medicamentos como atracúrio, cisatracúrio, rocurônio, que são agentes curarizantes, apresentam uma cobertura menor do que 10 dias em 25 estados. Só daria para 10 dias em 25 estados. Os sedativos, propofol, midazolam, apresentam cobertura menor que 10 dias em 24 estados. Eu queria que a V. Exª pudesse me dizer bem concretamente e objetivamente. Podemos ficar tranquilos. O Brasil pode ficar tranquilo. Que nenhum paciente vai se acordar porque está intubado e não tem sedação, nem tem uso desses medicamentos que são relaxantes, musculares. Mas o Ministério da Saúde garante que não vai faltar os medicamentos que compõem o kit de intubação. Senador, fizemos uma importação, através da OPAS dos Estados Unidos, 5,5 milhões de itens do kit de intubação, 1 milhão entregue para distribuição essa semana. E para que tenhamos essa tranquilidade, vamos dobrar essa importação. Mais 5,5 milhões está sendo providenciado. Afora o mercado nacional que produz. Eu tenho ouvido, nas últimas duas semanas, essa questão tinha diminuído fortemente, mas começou a pressão novamente no sistema de saúde. Primeiro numa cidade do Rio Grande do Sul, agora no Mato Grosso do Sul, algumas na cidade do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Já adquirimos esses 5,5 milhões e vamos adquirir mais 5,5 milhões nos Estados Unidos. Essa via está liberada. Então, o objetivo é não faltar. Agradeço, Excelência, e quero registrar aqui o compromisso que foi assumido pelo Ministério da Saúde de que a população brasileira não se preocupe. Ninguém vai ver um ente querido dentro de um hospital, entubado numa UTI e acordar ou ter que ser amarrado porque falta medicação. É muito bom ter essa promessa aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. O senador Otalecar, depois o senador Tasso, remotamente. Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, eu começo em defesa da nossa honra dos senadores que são oposição ou são independentes, inclusive suplentes, pela palavra do Presidente da República numa live em que ele fez palavras grosseiras contra nós todos, querendo nos desqualificar. Inclusive, no meu caso, eu que fiz aqui o interrogatório à doutora Nisi Yamaguchi, e foi um interrogatório científico, médico, eu nunca deixei de tratá-lo ao longo das perguntas como doutora, senhora, vossa senhoria, respeito. Só que quando a gente perguntava, ela ia responder com outra coisa que eu não perguntei. Então, às vezes, interrompi. Se fui ou ela considerou que, em algum momento, eu quis colocar ela numa situação desagradável, não foi isso, não foi essa a minha intenção, e se ela aceita, eu não posso recuar do que eu falei, e não vou recuar, porque eu tenho consciência que foi uma coisa correta. Mas o próprio Presidente, nessa live, ele disse que eu agredi, com palavras, a doutora Nisi Yamaguchi, eu não fiz isso. E não é o Presidente a melhor recomendação para dar norma de comportamento a nenhum senador ou senadora. Portanto, eu pediria que colocasse os vídeos do Presidente da República saudando as mulheres. o Presidente da República saudando as mulheres. da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. O senhor foi criticado, Presidente, sobre uma foto postada dizendo o CPF cancelado no momento de tantas pessoas morreram. O que o senhor quer dizer? Você não tem o que perguntar, não? Deixa de ser idiota. Não pensa não, por favor. Olha, o Presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado. A gente vai ter apresentadora de telegiornal que vai dizer, infelizmente, o Brasil chegou a 4% do vídeo. Infelizmente, estamos obrigados a dar uma boa notícia. Mas não é tão boa assim, não. É uma quadrúpede. Afinal de contas, eu acho que precisa dizer que de quem ela foi eleitora no passado. É de outra. Pois é. Do mesmo gênero. E o prefeito lá do Ozônio foi reeleito, né? O pessoal sabe da história ou não sabe da história? Não. Ninguém sabe da história? Não. Eu não. O prefeito... O prefeito... Vou falar só em paz. Ah, eu sei. O prefeito falou que cura a Covid com o Ozônio. É uma aplicação de o Ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. É a aplicação do Ozônio. O que é a aplicação do Ozônio? Tem muita gente indo para lá tomar... Eles estão com Covid. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, jamais na minha vida, em momento nenhum, com nenhuma pessoa, com nenhum ser humano, eu tomaria ou faria uma declaração dessa natureza para o presidente da República, para um país majestoso como é o Brasil, um povo generoso, ter essa grosseria. Eu que não fiz nenhuma grosseria, a doutora Nisi Yamaguchi, em nenhum momento. Eu tratei só do ponto de vista médico e científico. Portanto, o presidente, não é a boa recomendação para o trato com as mulheres. Outra coisa, senhor presidente, nós tivemos agora a prisão de um médico no Egito, o doutor Vitor, nome estranho, o doutor Vitor Rossentino, uma coisa assim, que é também do Conselho Federal de Medicina e amigo do presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro. Quando eu fiz aqui as perguntas à doutora Nisi, imediatamente, o presidente do Conselho de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro, meu colega, eu tenho respeito por ele, ele gravou um vídeo me acusando fortemente. Doutor Mauro, lá no Egito, o doutor Vitor, o seu colega, fez um assédio sexual. O senhor não gravou nenhum vídeo ainda, condenando a ação dele. Eu pergunto qual foi a ação mais grave, o assédio sexual, ou eu perguntar cientificamente a uma médica sobre Covid-19. Eu espero que o senhor tome também a mesma decisão de me acusar, de soltar vídeo no Brasil todo, como se tivesse cometido um crime contra alguém, como na verdade eu só fiz perguntar as coisas. Agora, senhor ministro Marcelo Quiroga, eu vou passar a mão de vossa excelência. Esse Instagram que correu pela Bahia inteira, que nesse Instagram, segundo está aí escrito, o senhor estaria me desqualificando como cidadão, como homem e como senador. É da autoria de vossa excelência? Não, senhor senador. Isso aqui é um perfil falso. É falso, pois é nesse ambiente falso, ministro, é nesse ambiente falso, de fake news, de inverdades, de uma corporação de mentirosos que tomaram conta do poder no Brasil, que o senhor, que é um médico, um cardiologista respeitado, está vivendo. E eu não aceitaria viver. E agora eu começo a parte médica, que vou perguntar ao senhor. Ministro, são várias vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por vossa excelência, não é isso mesmo? Isso. Eu pergunto, o senhor leu a bula de todas as vacinas? Não. Ministro, lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas, pois eu li a bula de todas, ministro. Sabe por quê? Porque o senhor é a autoridade sanitária do Brasil. É exatamente o senhor que determina como devem ser aplicadas as vacinas. E a quem deve tomar a vacina ou não. É o senhor que determina a maneira de vacinar. O senhor tem que conhecer a vacina? Qual o método da construção de uma vacina, de fazer-se uma vacina? É inativação de vírus ou o RNA? Um desses aí, tem que saber e saber como mandar aplicar a vacina, porque todas as vacinas podem ter efeitos colaterais. O senhor deveria, pelo menos, ministro, ler a bula, na bula da vacina, ler moda de usar, posologia, efeitos colaterais. E o senhor não fez isso, ministro. E devo dizer, a V. Exª, que talvez seja o ato mais irresponsável que o ministro da Saúde pode fazer, é determinar a aplicação da vacina sem ter conhecimento dos efeitos colaterais da vacina. Portanto, aqui nessa bula, por exemplo, uma só, a Pfizer. O senhor está mandando aplicar a vacina, a primeira dose, agora, e a segunda dose com quantos dias, ministro? Doze semanas, senador. Doze semanas está errado, ministro. Senador, só... A bula... A bula... A bula... É, eu sei que a bula é que são 21 dias, senador. Eu vou pedir, exatamente... 21 dias, senador. O senhor está mandando aplicar fora da bula, ministro? Senador, sim. Mas está errado. Sim, senador. Está errado, eu vou pedir, por favor, entrega ali o presidente, por favor, lê aí como é que deve se aplicar corretamente a vacina da Pfizer. E olha o que eu vou só pegar da Pfizer, mas vou chegar na... Senador, só me permita responder a V. Exª. Só concluindo, vou chegar na AstraZeneca também. Pode concluir. Então, vacina em gestantes, fora do bulário. Nenhuma das vacinas tem na bula aplicação em gestantes. Essa tem. Programa Nacional de Imunização. Essa tem, essa tem. Tem. Não, na Pfizer não tem. Tem, eu vou mostrar o senhor. Não tem com recomendação médica. Não, tem aí. Com recomendação médica. Ministro, vou mostrar o senhor. Com recomendação médica, senador. Vou lhe mostrar, ministro, na Pfizer tem. Senador, do ponto de vista prático, na minha gestão, nós distribuímos 70 milhões de doses de vacina para a população brasileira, senador. Mas na da Pfizer... Senador, V. Exª não pode querer desqualificar a Autoridade Sanitária do Brasil, por ter ouvido ou não, uma bula de uma vacina. Eu estou perguntando ao senhor, se o senhor leu a... Nós vacinamos 70 milhões de brasileiros. Eu estou desqualificando, não levante a voz para mim, não. Não estou levantando a voz para a V. Exª. Eu não desqualifiquei. Eu disse que o senhor não leu a bula e o senhor não leu. Eu disse ao senhor que não leu. E aqui na Pfizer está escrito claramente que não pode ser dada a gestante, ministro. Está aqui na Pfizer. Está aqui. Não pode ser. Não pode ser dada a gestante. É isso que eu disse. Vacina fora do bulário. Não pode dar, mas está na bula. O senhor disse que não estava na bula. Senador, eu falei que a indicação da bula é fora do bulário, senador. Agora eu vou chegar onde eu quero, ministro. Vou chegar onde eu quero. O senhor tinha a obrigação de ler a bula. Se tivesse no seu lugar, eu leria todas, como eu peguei paleta aqui, todas. Senador, o que eu tenho buscado é vacina para vacinar os brasileiros. E vou perguntar ao senhor agora. O senhor vai me responder. Ministro, quando da morte de uma gestante, após a vacinação com a AstraZeneca, a primeira opção, quem foi responsável por omitir uma norma técnica para os estados recomendando vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível a isso, isso a gente chama de intercambialidade. E sem nenhuma comprovação, o senhor sabe que morreu a gestante, não foi isso mesmo? Sim, senador. Eu quero perguntar ao senhor, quem foi que editou a norma e se essa norma é editada, o senhor concordou com ela? Bom, senador, então vamos falar sobre esse aspecto da vacinação das gestantes. Sim, não, o senhor vai... Agora, peraí, ministro, o senhor vai responder isso aqui. Quem foi que editou a norma? Quem editou foi o Programa Nacional de Imunização. Não, senhor, não foi não, ministro, não foi não. Foi a doutora Franciele Francinato. Ela é a coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Ministro, fala a verdade, ministro. Senador, eu sempre falo a verdade, senador. A ciência não pode mentir, ministro. Eu sempre falo a verdade, senador. Não fala, não. Eu sempre falo. A ciência não pode mentir. Vossa senhora não me deixa falar. O senhor não citou o nome dela. Senador. Foi Franciele Francinato. Franciele Francinato. Programa Nacional de Imunização. A paciente morreu com a dose da AstraZeneca. Vossa Excelência, permite eu falar? Se vossa Excelência, eu juro, se vossa Excelência permitir... Ministro, senador, o senhor não falou a verdade. Eu sempre falo a verdade, senador. Eu sempre falo a verdade. O senhor está promovendo no Brasil, por falta de conhecimento da leitura da doutora, Senador, eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para os brasileiros. O senhor está produzindo uma pseudo-vacinação no Brasil. Eu distribuí 70 milhões de doses de vacina para o povo brasileiro. O senhor está produzindo uma pseudo-vacinação no Brasil. A sociedade brasileira reconhece os esforços que nós temos feito aqui e não aceita que isso seja desqualificado, um patrimônio da sociedade brasileira. Você não se quer ler a bula? Certo? Se quer ler a bula? Eu aplico 70 milhões de vacina para os brasileiros de Norte e a Sul. Eu tenho tempo para tudo, ministro. Não tem tempo para ler a bula. De Norte e a Sul, senador. De nada. De Norte e a Sul. Ministro, só por favor. O senhor, em vez de dizer o nome da pessoa, o senhor foi dizer o seu órgão. Vamos encerrar. Vossa Excelência tem que colocar o feito a ordem aqui. Não, não, peraí. O senhor não vai dizer para ver o que fazer. Não pode, senador. O senhor não pode gritar comigo, não. Eu estou gritando com Vossa Excelência. Vossa Excelência me chamou de mentiroso. Não chamei, não. Não usei esse termo, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. E injusta. Não usei o termo. É injusta. Não, senhor. Não usei o termo. Não usei o termo. Eu disse... Eu disse o senhor. Não citou o nome da pessoa, ministro. O nome da pessoa é a coordenadora. Se Vossa Excelência permitir... Por que o senhor não disse? Se Vossa Excelência permitir que eu diga como funciona o PNIS, eu vou lhe dizer. Pode olhar nos áudios que eu não citei. Ele é mentiroso. Pode olhar nos áudios que eu não citei. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa. Não usei o termo mentiroso não uso com ninguém. Não uso com ninguém. Jamais usaria com ninguém. Seu presidente, eu estou com a palavra. Estou com a palavra. Estou com a palavra. E o debate... O debate... Só um minutinho, senhor. Balançou a cabeça que eu chamei, não chamei. Pode olhar aí os vídeos que eu não chamei. Só um minutinho. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa. Pela hora. O nome da pessoa. Eu nunca usei o termo aqui mentiroso contra ninguém. Eu disse que o senhor não citou o nome da pessoa. Pois é, essa paciente... Não, já está suspensa a sessão, depois você fala. Essa paciente aqui, ela morreu, morreu tomando uma dose errada... E, por que é o��, morreu... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto